Saiu o primeiro trailer de Furiosa, que será um spin-off da franquia de filmes Mad Max E também uma prequela dos acontecimentos de Estrada da Fúria Foi lançado em 2015, já que esse filme vai contar a história da queridíssima Imperatriz Furiosa Estou bem curioso pra esse trailer, tô bem curioso mesmo Eu gosto demais dessa franquia de filmes Acho que é uma franquia que se deu super bem ao longo dos anos Principalmente com Estrada da Fúria, que eu acho um filme extraordinário Então se você também está curioso pra ver esse trailer, fica nesse vídeo até o final, que ele tá bem legal Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco Deixa o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo A franquia Mad Max teve início em 1979, quando George Miller teve essa ideia maluca De criar esse mundo aí pós-apocalíptico, onde as coisas são tudo esquisitas Tem carros, tem gente louca, tem um monte de coisa acontecendo E foi um estouro, né, porque trouxe ali também o Mel Gibson como personagem principal, sendo o Max Com o sucesso ali do filme em 79 Em 81 nós tivemos uma continuação, né, Mad Max 2 Depois em 85 nós tivemos o terceiro capítulo dessa trilogia, né, com o Mel Gibson e o George Miller Que foi Mad Max além da Cúpula do Trovão Eu gosto bastante desse terceiro filme, eu sei que os fãs não gostam muito Mas eu acho ele bem legal, principalmente porque tem Tina Turner no elenco E ela está maravilhosa, o personagem dela é muito icônica Até que em 2015 o George Miller reviveu essa franquia Trazendo, assim, um dos melhores filmes de ação que eu já assisti na vida Mad Max Estrada da Fúria Gente, esse filme, ele é maravilhoso Ele concorreu em várias categorias do Oscar, incluindo o melhor filme George Miller conseguiu misturar CGI com efeitos práticos De um jeito que você não percebe o que é real, o que não é real Mas ficou maravilhoso E essa versão de 2015, ela é meio que um reboot, né O Mel Gibson não volta como o Max E aqui nós tivemos o Tom Hardy assumindo esse papel E nesse filme nós tivemos também a revelação de uma outra personagem Que ficou marcada em Estrada da Fúria Na verdade, ela ganhou esse filme Que é a Imperatriz Furiosa, interpretada por Charlize Theron Que ela simplesmente entregou tudo nesse filme E é claro que com o sucesso desse filme de 2015 Uma sequência ia acontecer custo que o que custar Só que foi anunciado que não seria uma sequência direta E sim uma prequela Porque iríamos conhecer o background, né A história de Furiosa Que como nós iríamos conhecer a história de Furiosa Não daria pra pegar Charlize Theron e botar no filme, né Já que ela não tem idade pra fazer uma personagem de 18, 19 anos Então quem foi escalada pro papel foi a Anya Taylor-Joy Que também é uma excelente atriz Vamos ver, né, como que a Anya Taylor-Joy vai conseguir carregar essa personagem Bom, dada então essa contextualização Vamos ao trailer que é o que interessa Lembrando que essa é uma reação ao trailer Ou seja, se você não quer nenhuma interrupção Ninguém falando no seu ouvido Assiste o trailer primeiro Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo E depois volta aqui pra gente fazer os comentários, beleza? Bora assistir o trailer de Furiosa Vamos lá, George Miller Vamos ver o que você aprontou Nossa Uau Caracterização tá óptima dela, né E esse cenário, gente Gente, eu já tô apaixonado por esse letreiro vindo em minha direção Achei isso incrível Cara, esse filme vai ser icônico Acho que é ela ali, né Esse é o Chris Harrisford Meu, pareceu muito o RuPaul isso, né Uau Ah, aquele lugar das mulheres que ela fala no primeiro filme, né Uau Olha isso Ele tá parecendo o Thor Uau, cara Ela já está sem o braço, né Nossa, tô arrepiado Cara, é lógico que eu lembro dela Gente, eu tô impactado com isso Achei incrível Isso é muito George Miller Isso é muito Mad Max, né Esse contraste das cores Isso aqui é a estrada da fúria total mesmo Então a gente percebe que está no mesmo universo E isso é incrível, né A gente vê aqui que tem vários efeitos práticos também Aqueles carros, né A areia Aquela coisa toda rolando Anya Taylor-Joy parece que realmente é a Charisteron mais jovem Aquele olhar, né Isso é uma coisa muito interessante no filme de 2015 Toda vez que ela vai olhar pra alguém Sempre tem uma luz do sol que vai meio no olhar dela, né E forma aquele sombreado Que mistura com aquele negócio que ela passa assim Uma graxa, né Um óleo de carro Pra dar aquele estilo, né No rosto dela E sempre tem essa luz no olhar dela E repetiram isso aqui E ficou maravilhoso Muito bom Estética impecável Isso que eu gosto de Mad Max Que ele tem uma estética própria E se algum outro filme tentar fazer Não vai ficar legal E Mad Max ele consegue Ele tem uma coisa que Eu não sei dizer se é brega Mas é muito diferente É muito carnavalesco Assim, do jeito esparafatoso E ao mesmo tempo é rústico, né É uma mistura muito genial que o George Miller criou Pra Estrada da Fúria E aqui ele repetiu isso Pelo menos no trailer Acho que o filme vai seguir esse tom Maravilhoso 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 O personagem do Chris Hemsworth A gente entende que ele é o Immortan Joe Mais jovem Então ele e a Imperatriz Furiosa Já se conheceram na juventude Isso não tinha ficado muito claro No Estrada da Fúria Então a gente vai entender Como é que eles se conheceram Gostei muito Vou até voltar aqui Em algumas partes E teve uma parte que eu até comentei Eu falei, gente Isso daqui parece o RuPaul Quando ele fala, né Vamos ligar os seus motores Vamos voltar a essa parte Que eu achei muito legal Mas, gente Olha a estética Isso daqui É genial, né Tem aqui o povo lá Os doentes e tal Isso daqui aconteceu também Em Estrada da Fúria Então a gente vê que tem a mesma estética Vocês lembram que no Estrada da Fúria A Furiosa Ela leva as mulheres ali, né Que são as escravas sexuais do Immortan Joe Pra um local onde ela dizia que era sagrado Que tinha várias mulheres Que foi onde ela cresceu Então parece que aqui a gente vai entender também desse local Que anos depois foi destruído E quando chegou lá já não tinha mais nada, né Que é quando ela chega ali com as mulheres A gente vê que elas estão limpas Elas estão bem cuidadas Assim, com roupas limpas Então elas estavam vivendo bem E alguma coisa aconteceu também Que elas entraram aí no meio dessa guerra Olha isso daqui Gente, olha a estética disso daqui Impressionante Isso aqui que o George Miller faz É impressionante É uma estética muito própria E pra mim funciona perfeitamente com o Mad Max Isso aqui é incrível Todas as cenas que eu pauso Dá pra emoldurar e fazer um quadro belíssimo Assim pra colocar na sala da sua casa É impressionante Aqui ele tá até parecendo o Thor, né Com essa capa vermelha Acho que foi uma piada aí Que eles devem ter feito Porque o George Miller é muito da zoeira, né Tem cara de ser um velhinho da zoeira Sabe aquele tipo de vovô que gosta da brincadeira Que faz palhaçada Ele tem cara de ser esse tipo de velhinho Aqui dá pra ver melhor Que ela já está sem o braço Então provavelmente vai mostrar Como que ela perdeu o braço dela Que também é uma característica marcante Da personagem em Estrada da Fúria Em 2024 Somente nos cinemas Olha, gente, eu curti muito Tem várias informações aqui, né A Nighty Lord Joy tá incrível Pelo menos no trailer Sensacional O Chris Hemsworth tá sensacional também Com o Immortan Joe Acho que combina também com o Tom do Immortan Joe Que a gente vê que ele é um cara também Que tocou o terror durante a vida inteira dele Ele se tornou aquele tirano que nós conhecemos Também vai ser legal ver o back rock desse personagem E como os dois caminharam juntos Durante todos esses anos Pelo menos a estética impecável As cores maravilhosas Efeitos práticos Gritando na sua frente Mad Max é isso Se você gosta de filme de ação Mad Max é ideal pra você assistir Principalmente o Estrada da Fúria Que eleva a franquia Mad Max Que já tava aqui Estrada da Fúria faz assim, ó E eu aposto que Furiosa também será um ótimo filme E eu quero saber de vocês Vocês gostaram do trailer? Vocês gostam da franquia de filmes? Vocês gostaram de Estrada da Fúria? Qual o seu filme favorito da franquia Mad Max? Coloca aqui nos comentários Coloca também se vocês queriam ver a Charlize Theron Neste filme Eu acho que ela vai aparecer um pouquinho Porque quando a gente pesquisa o nome Furiosa Deste filme de 2024 A Charlize Theron aparece como citação Então talvez ela apareça em algum momento Eu acho que o que vai acontecer De repente ela vai estar assim Parada no deserto, né? A Charlize Theron como a gente conhece Ali de Furiosa E ela começa a pensar no passado E a câmera entra assim pela cabeça dela E a gente acompanha todo o passado da personagem E é isso, né? Nos resta esperar pra assistir Furiosa Estou bem curioso Esse trailer atiçou a minha curiosidade E assim que sair o segundo trailer Porque sempre que sai o segundo trailer Ou qualquer outro material de divulgação Eu trago pra vocês, tá bom? Não se esqueça de curtir E compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês Que também gosta da franquia Mad Max Um beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau